Fala pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Economizando. Estamos hoje com essa belezinha aqui, quem perdeu o vídeo anterior, como é que faz? Fica ligado aí no canal, se inscreve, que ficou muito show de bola. E agora vamos partir para a parte da pintura. Lembrando aí de acompanhar a gente nas redes sociais e no Instagram. Se inscrever aí e deixar seu like, que ajuda bastante a gente aí, tá bom? E aqui vai ser uma floresta, gente. Aqui vai ser uma floresta. Imagina aqui, um monte de flor ali. Que chique. Show de bola. É isso aí, vamos acompanhar aí a pintura. Eu peguei aqui uma tinta branca, com pigmento ocre, cheguei nessa tonalidade aqui. Aí vai colocando aí o pigmento, a quantidade de pigmento que acha melhor. E vai ficando na finalidade que você prefere aí. Eu vou deixar ela um pouquinho clara. E depois eu vou escurecendo aos pouquinhos. Vamos ver de pertinho aqui. Pra vocês verem os detalhes, ó. Parece uma pedra minha. Se eu conseguir deixar a pintura aqui, Mais rarista possível aí com a pedra. E sim, vai ficar show de bola, hein? Já tá show de bola. Até pra tinta entrar no florinho, ó. Parece uma pedra de verdade. Próximo pessoal, já passei aqui. E aí, com as pedaças de secar, é o próximo passo. Eu dei um não só, tem umas falhas, tá vendo? Mas eu vou deixar assim mesmo. Se pedra não é perfeito, né? Eu vou tentar deixar a mais rarista possível. Se eu for pra enxergar as falhas, Tinta, tá vendo? Então, mas cara, mas porra, eu não vou dar outra mão, não. Agora, pessoal, depois de seco, Eu vou fazer aí os detalhes onde vai destacar bem nossa... Essa feita pedra aqui. E aí vai dar a atividade de cada um, né? Eu vou fazer a minha aqui, né? Que eu vou inventar agora, pessoalmente. Ó, o vasinho é bastante que eu já vi. E aí cada um vê o que é melhor aí. Vamos ver o que dá. Eu vou começar aqui com um pouquinho de branco. Porque eu vi na rua aí que tem umas pedras que tem um pouquinho de branco. Então eu vou passar um pouquinho. Depois a gente vai complementando aí com outras coisas. Passar um pouquinho aqui, ó. O pincel, tiro excesso. E aí eu vou passar um pouquinho mais profundo nas pedras. Depois a gente vai ver que o próximo passo vai ficar bem esquentinho, ó. E se eu posso afinar um pouquinho, É só pra dar um... Vou pegar um pouquinho e não dá. E o próximo vai ser mais especial. Aí, pessoal, o primeiro passo do efeito ficou assim, ó. Passei um... Um branco. Esse aqui eu passei um pincel mais um que nada, assim, Pra ele entrar bem nos buracos, né? Nos furos aqui. O próximo, pra dar um efeito porcinho, ó. Não cobrir esse efeito branco, Ele vai passar assim. Vai dar um efeito legal, tá? E os rejuntos depois eu vou pintar... Com o tom mais escuro. Tá bom? Vamos lá pro próximo passo, então. Agora, com o pigmento... Marrom... Vamos colocar aqui na tinta branca, latex mesmo. Fazer um marrom escuro, né? A quantidade aí vai a gosto, tá? Vou colocando aqui. E aí a gente vai fazer o outro efeito. Vou colocar umas gotinhas de vermelho aqui, Só pra fazer uma graça. Vamos ver o que vai dar. E fica até o final do vídeo, hein? Pra ver que foi o resultado desse sombra de arte aqui. Olha aí, pessoal, como é que tá ficando. Fala igual a amiga aí na internet. Coisa linda! Coisa linda! Agora eu vou fazer um walker bem escuro. Vamos ver se vai chegar o ponto que eu quero aí. Pessoal, eu misturei o walker aqui. Um chocolate aqui. Acho que ele é um óxido. Tem que colocar uma olhada sim, né? Tem que colocar um óxido aqui pra fazer assim, tá? Eu vou fazer... Acho que vou esprecer um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar um pitado de... Marrom. Vou esprecer um pouquinho mais. E... Um salzinho aqui ó. É pitado de... Ficou assim ó, ficou meio que mostarda né, vamos ver Então aqui ó, vamos começar pelos rejuntos com a tensão mais fina Vamos fazer os rejuntos, tá vendo que está dando um ponto grande A tensão é essa mesmo que a gente vai destacar as pedras E aí depois, essa mesmo toma eu ainda vou dar um acabamento recursivo Pra ver como é que vai ficar Então pessoal, depois de ter feito aí todos os rejuntos, né Vai ficar assim E agora a gente vai dar um tom, esse mesmo tom do rejunte Vamos passar aí no meio da pedra Vai dar um destaque legal aí também Ó, o mesmo tom do rejunte Tira o excesso aqui E agora, ao invés de fazer assim o que a gente estava fazendo Vai ficar bem nas pedras Vai ser bem especial, tem que ficar tudo Ó E aí 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 Olha aí Olha aí como é que está ficando O outro sem nada E esse já Tá vendo Vai ficando com aspecto mais natural Então pessoal, ó Tá ficando assim, ó Ele já deu diferença Ele já mostra a parede toda E ainda tem um toque especial Fica até o final do vídeo aí E vai ver ainda como que vai mudar Porque agora Olha o que acontece São todas, meio que padrão, né Praticamente Toda mesma cor Então o que vai fazer agora Vou dar um toque de preto E depois ainda tem a parte da resina, pra dar aquele acabamento final. Fica até o final do vídeo aí, não perde. E não esquece de deixar aquele like aí, pessoal. Ele tá ficando show de bola. Então, dá uma forcinha aí, que a gente precisa muito aí do like, da descrição. E ativa o sininho aí pra receber notificação quando eu tiver novos vídeos, né? Igual a esse, muito legal. Agora eu vou preparar aqui um preto, um cinza, pra dar um toque final, pra finalizar. Então, pessoal, coloquei uma gotinha só aqui, ó, do lado. Uma gotinha, tá vendo? Ficou meio cinza e tal. Agora eu vou escurecer de algumas pedras. Eu vou escurecer de todas. Um pano úmido. Vamos dar uma... Tirada um pouquinho do excesso. Vamos dar uma gotinha só em todas. Eu vou fazer em todas não, né? Escrecido. Estou no úmido, tirar o excesso. Vamos dar uma gotinha só em toda a outra. Bom, pessoal, ó, já fiz as manchas, né? Uma mais escura que a outra, porque pedras não são iguais. E agora vamos partir para a resina A resina em color Ele vai dar uma proteção de um brilho Vou preparar aqui a resina No final do vídeo eu faço todos os materiais que eu usei Aí com o pincel Eu vou passar resina De início essa resina Ela vai ficar hidratizada É normal, né? E aí conforme ela vai secando ela vai ficando em color Vou passar aqui para a parede toda E assim que eu finalizar Eu já mostro ela inteirinha para vocês Até o final aí Voltando aqui pessoal Olha o resultado disso Ficou muito bom, muito bom, muito bom mesmo Mais do que eu pensei que ficaria Olha esses detalhes Eu dei uma mão só de resina Não quis deixar ela muito brilhante não Para não ficar muito artificial Mas olha isso Olha os detalhes Olha isso Ficou muito parecido Muito show de bola Então pessoal Quem não acompanhou aí o primeiro vídeo Que é como fazer Esse é o da pintura Então está no link aí Vou deixar no link E segue o canal aí Fica inscrito Deixa o sininho ativado E toda vez que sair os vídeos Vai notificar aí para você Olha a perfeição disso Agora eu vou te mostrar Ele pronto e com a floreira Olha isso Olha que show de bola Tem um vídeo também pessoal Eu fiz um dreno ali Naquela floreira Também vou deixar na descrição aí do vídeo Na verdade eu vou lançar ele Não sei se vai ser depois Mas assim que eu lançar Eu vou deixar na descrição aí Então ficou muito show Olha isso Tem um dreno aqui Isso aí pessoal Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau